Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferenciado concernente ao meu trabalho na internet e o que vem acontecendo e parece que as pessoas não modam. Passa-se o tempo, passa-se os anos e elas continuam sendo as mesmas coisas. Veja bem, eu não procuro apenas citar versículos nos meus vídeos. Eu procuro explicá-los, fazendo uso do hebraico, do grego, do acadiano, do carídico, do chumeriano, ou seja, as fontes, as quais eu tenho acesso e posso investigar. E o que me chama mais atenção é que eu já fui cristão, já fui de igreja evangélica, fui da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, deu na FAESP por um bom tempo, pregava todo final de semana, enfim, etc e tal. E aí eu vejo as pessoas apenas citando os versículos e não me explicando, e aí começa a utilizar aqueles versículos isolados, de que, pô, a pessoa, a letra mata, o Espírito vive e fica, já tenho um vídeo explicando sobre isso, questões que a pessoa não pode apenas pegar pela letra, a pessoa tem que ter a revelação, a graça. Aí eu falo pra você religioso em extrema, você que é apenas um religioso, que apenas decora versículos bíblicos, que apenas cita versículos bíblicos, você com a sua oração, olha só onde eu vou chegar agora, com o jejum, com a sua leitura bíblica, subindo um monte, descendo um monte, com a sua santificação, por que que vocês não conseguem explicar os versículos que vocês mesmos citam? Vocês escrevem, falam, mas não conseguem me refutar. Aí eu lhe pergunto, será que o seu Espírito Santo, que tanto você fala, o seu Deus que tanto lhe revela, não consegue lhe explicar nada? Por que muitas pessoas pedem para mim explicar os versículos? Mas vocês não poderiam ter as maiores explicações do que eu as tenho? Ou não? Lógico que deveriam. Deveriam ter, e por que vocês não têm? É isso que me chama a atenção agora. Por que vocês não conseguem compreender nada da Bíblia? Não conseguem saber hebraico, nem grego, têm que aprender, mas vocês não deveriam aprender. Se vocês têm o Deus que lhe capacita, vocês dizem isso, né? Eu não preciso de nada, porque a unção ensina tudo, o seu Deus te capacita, o seu Deus te revela, você tem a revelação de Deus, por que vocês não conseguem aprender algo que não está mais distante do que os seus olhares? Isso me chama a curiosidade. Sabe o que é isso? Isso chama-se dor de cotovelo. Isso chama-se hipocrisia. Isso chama-se falta de humildade. Vocês não sabem, não conhecem, e não têm sequer a vontade de aprender. E achando que dobrando os vossos joelhos, e orando a Deus, e orem mesmo a sua vida toda, porque o teu Deus da Bíblia, o Deus que você ora, nunca vai lhe capacitar com revelação alguma. E se vocês acharem que vocês têm alguma revelação, eu desafio vocês, que dizem ter revelação, dizem ter profecias, dizem ter recebido algo de Deus, uma interpretação divina. Eu desafio cada um dos senhores que dizem ter a tal revelação a me refutarem usando a própria Bíblia de vocês. Só que eu acho que o Deus de vocês vai ter que lhe ensinar grego, sem você aprender com qualquer professor, hebraico e outros idiomas, e outros idiomas, sem aprender em instituição ou com seres humanos. Já vai começar por aí. Então, meu amigo, gaste tempo mesmo, orando, porque o Deus da sua Bíblia, o Deus que você crer, que é o Deus da Bíblia, ele nunca vai fazer isso. Nunca. E eu desafio vocês, que são religiosos, a me refutarem usando a revelação de vocês. E quando vocês citarem, não cite, vá lá na minha fanpage, está bem lá, claro e escrito. Lá não é lugar de citar versículo, lá é lugar de explicar. Então, se o Deus de vocês não capacitar os senhores a explicar os versículos isolados que vocês postam, então, me desculpe, serão bloqueados. Porque eu não tenho paciência a mais para ficar lá. Coisa igual... Eu fiz um vídeo agora sobre a questão do diabo, sobre Isaías 14 e Apocalipse 12. Eu tenho isso no meu YouTube. Eu tenho um vídeo de 272 páginas. Isso aqui é o meu. Meu manual de exegésio. Está aqui, senhores. São 272 páginas só sobre Ezequiel 28. Está aqui. Hoje não tem mais ele impresso. Só em PDF. Eu tenho endosso aqui de grandes especialistas, hebraísta da USP, que convalidam o meu trabalho. Está aqui. 272 páginas apenas. Eu tenho um DVD de Isaías 14 no meu site. Eu tenho vários trabalhos aí. Então, eu não fico citando versículos. Eu sou um pesquisador, eu sou um teólogo, eu sou um profissional. Diferente de vocês que dizem que não preciso desse profissionalismo, mas você escreve tanto na unção, tanto no poder, tanto na revelação, em tudo isso que é espiritual, vocês espiritualizam demais, vocês com tamanha espiritualidade, não conseguem explicar sequer no versículo da Bíblia. O Deus de vocês está muito ruim. Então, fica aí o desafio. Está certo? E quem quiser adquirir meus produtos, é só entrar no meu site. Ele impresso não tem, mas tem PDF. Fica aí esse recadinho para os senhores. Um abraço, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.